O que é o paraíso? O paraíso pra mim é um lugar chamado Barra do Jucu, no Espírito Santo. É um local onde meus avós têm uma casa que fica a menos de um quilômetro da beira da praia. Onde eu sempre vou quando quero curar as feridas que eu acumulei, vivendo na cidade seca que é Brasília. É lá que eu posso encontrar a minha paz de espírito sempre que eu preciso de um escape. E mesmo que eu não vá à praia, só de saber que ela tá ali do lado e ouvir as ondas dela de noite já é o suficiente pra me deixar bem. É lá que eu me refaço, ano após ano. Obrigado. Obrigado.